Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como configurar textos aqui no AutoCAD para que eles apareçam com o tamanho ideal aqui na hora da plotagem. Por exemplo, vocês podem ver que eu tenho uma planta baixa aqui na escala de 1 para 50 e os textos dos meus ambientes aqui estão com 2 milímetros. Eu tenho essa mesma planta na escala de 1 para 100 e os meus textos aqui também estão com 2 milímetros. E é isso que eu vou explicar para vocês agora. Eu vou entrar aqui no modelo, para abrir a minha guia de configurações de texto eu venho aqui nesta aba, Annotate, clico aqui, olha, nesta flechinha ao lado e aqui eu começo a definir o meu texto. Eu posso clicar aqui em New e coloco aqui o nome para o meu texto. Eu posso colocar, por exemplo, escala 1 para 50 ambientes. Para mim, utilizar os textos aqui, olha, dentro dos ambientes. Coloco OK. E para saber aqui a altura, eu venho aqui, olha, no Google, tem uma tabelinha, eu vou deixar esse link para vocês aí na descrição do vídeo, com as alturas aqui que vocês têm que colocar no CAD, de acordo com os milímetros que vocês querem que apareça lá na plotagem. Por exemplo, numa escala de 1 para 50, que eu vou configurar agora, para um ambiente aqui, olha, áreas, cotas e projeções, eu posso pegar aqui, olha, 2 milímetros, 1 para 50, eu tenho que colocar este tamanho aqui, 0.10. Volto lá no meu CAD e coloco aqui 0.10. No meu caso já estava 0.10, porque eu já havia definido um tamanho aqui de texto com 0.10. Eu posso trocar aqui a letra, se eu quiser, posso colocar aqui Arial, eu vou colocar Arial para ficar diferente daquele que eu tenho ali. Posso clicar aqui em Apply e Close. Pronto, olha, meu texto de escala de 1 para 50, ambientes, já está pronto. Eu posso, por exemplo, vir aqui em Home, coloco aqui em Texto, clico aqui em Texto, abro aqui uma caixinha, e posso escolher o tipo de texto que eu quero. Vocês estão vendo que eles aparecem aqui ao lado, né? Eu posso descer, olha, e aqui está o meu texto, olha, que eu acabei de criar, escala 1 para 50 ambientes. Clico sobre ele e digito aqui. Pronto, olha. Se eu clicar aqui outra vez, eu já vejo que ele está aqui, olha, escala de 1 para 50 ambientes, ok? Se eu quiser trocar todos esses textos aqui para esse de 1 para 50 que eu acabei de criar com Arial, eu só seleciono, clico sobre algum aqui, olha, com o botão direito do mouse, venho aqui em Propriedades, e aqui, olha, vocês podem ver no estilo Star Romance, que era o que eu tinha definido antes. Eu posso trocar aqui e procurar, olha, escala 1 para 50 ambientes. Podem ver que ele já mudou. Modificou aqui, ok? Eu vou deletar aqui, então. E agora eu vou mostrar para vocês, olha, como criar o texto de 1 para 100. É o mesmo processo. Vocês simplesmente vêm aqui em Anotate, clicam aqui nessa flechinha, New, vamos colocar, então, escala 1 para 100 ambientes, clico OK. E agora aqui, olha, eu tenho que verificar para 1 para 100 qual o tamanho do texto que eu tenho que colocar. Volto aqui na minha tabela, venho aqui, olha, na escala 1 para 100, texto com 2 milímetros, eu tenho que colocar este valor aqui, ó, 0.2. Volto aqui no meu card, defino 0.2, o meu texto já estarial, porque eu defini a partir de 1 para 50, né? Simplesmente clico em Apply, Close, e posso vir aqui, pego o texto aqui, troco aqui, escala 1 para 100 ambientes, e digito o meu texto. Maiúscula. Pronto. viram como é simples, pessoal? E é uma coisa que ajuda bastante, porque daí, quando vocês entrarem aqui, olha, na plotagem, olha, já está aparecendo aqui os meus textos, ok? Vocês vão fazer isso para qualquer tamanho que vocês queiram. Por exemplo, vocês podem ver que este aqui está maior, mas também foi feito da mesma maneira, utilizando aqui a tabela de acordo com a altura no AutoCAD e os milímetros na área de plotagem. deixa eu voltar aqui no meu AutoCAD, e para vocês verem como eles estão realmente com 2 milímetros, pegar uma linha aqui e abrir um círculo aqui, olha, 1.0, ele ficou com 2 milímetros de diâmetro, e vamos ver esse círculo aqui só para vocês verem como eles estão realmente com 2 milímetros, olha, aqui tanto na escala de 50, quanto aqui na escala de 1 para 100. Ok, pessoal? Bom, o vídeo de hoje, então, foi esse, eu espero que tenha ajudado vocês, e se vocês gostaram, inscrevam-se aí no canal, que assim vocês serão avisados de outros vídeos como este. E até a próxima, então, tá, pessoal? Tchau.